Acho eu que nunca tinha aparecido aqui tão linda e maravilhosa Então, eu hoje vim gravar um Get Ready With Me Eu vou gravar os vídeos já de seguida porque eu não gravo há muito tempo nem publico há muito tempo E seguindo a sugestão da Safira, muito obrigada desde já Eu vou gravar uma espécie de Get Ready With Me Não é bem um Get Ready With Me, desculpem Não é bem um Get Ready With Me porque eu vou-me só maquilhar e conversar um bocadinho com vocês Então, eu vou basicamente usar apenas os produtos do Projeto de Pen E não vai ser nada muito detalhado Porque também daqui a pouco não há luz E então, vamos lá começar Então, eu vou tirar os óculos Como vocês sabem, vocês provavelmente... Eu sou um bocado pitosga Eu acho que já não é segredo para ninguém Eu já hidratei e levei o rosto Desculpem, eu acordei há pouco tempo Hoje é para ir dia 5 ou 6 de Abril Nem sei que dia é Não, dia 7 Eu normalmente começo sempre pelos olhos e depois faço o rosto E as sobrancelhas eu às vezes gosto de fazer antes de fazer toda a maquilhagem Ou depois de fazer o rosto É conforme Então, eu vou aplicar um bocadinho de primer porque eu uso a sombra Estou a usar este aqui do Face, do Shadow Insurance E eu não tenho gravado Nem publicado nada E com esta cena do coronavírus, ainda menos Porque eu tenho andado um pouco, digamos que... Irritada Irritada não é bem o termo Eu era para ter ido a Portugal Há duas semanas atrás Mas... Coronavírus time Portanto, o meu voo foi cancelado E sim, gente, eu continuo a trabalhar Porque a empresa onde eu trabalho Como detém o MyProtein É considerada uma empresa de food Ou seja, comida Então tem a mesma legislação E eu continuo a trabalhar O Nuno também E eu nunca passei tanto tempo sem ir a Portugal E então, digamos que... Estava expectante de ir agora Quando devia ter ido Até porque tenho lá uns probleminhas que preciso de resolver E... Tenho saudades Porque eu nunca passei tanto tempo sem ir a Portugal Tantos meses de seguida A última vez que fui Foi em Agosto E eu tenho... Adora! E eu tenho viagem marcada agora para o fim do mês de Abril Para este fim do mês de Abril Até agora não foi desmarcada Portanto, eu não faço ideia se... Vou conseguir ir se não E eu já não andava assim Muito... Como é que eu ia dizer? Muito motivada com a coisa E agora depois de eles terem desmarcado o meu voo E com esta cena do coronavírus toda Ainda menos motivada ando E daí Não andar a gravar muito Eu fui ontem à noite ao supermercado E... Estava relativo... Não estava muita gente Eles aqui é tipo Tentam manter o supermercado O mais vazio possível de pessoas E... Eu não tenho ido ao supermercado Tenho de comprar tudo online Tenho de tentar deixar... Tipo... Tentado comprar online Porque aqui agora está muito, muito difícil Encontrar, tipo... Entregas disponíveis Mas como eles nas entregas Agora não estão a entregar água E nem consigo entregas o suficiente Para termos fruta e legumes Como deve ser Então ontem à noite lá tive que ir ao supermercado As prateleiras não estavam muito vazias Agora aqui Acho que toda a gente se voltou a fazer pão E não havia farinha E... De resto havia tudo assim Mais ou menos Ovos E assim também não havia muito Mas de resto estava tudo mais ou menos E claro, o meu leite sem lactose Isso então é para esquecer Super difícil de achar Mas de resto estava tudo mais ou menos E como eu disse Continuo a trabalhar O que eu preferia que não acontecesse Porque o volume de trabalho tem aumentado muito E muita gente nova A aparecer lá todos os dias E... É um bocado perigoso Gente, eu não estou paranoica com esta cena do coronavírus Não estou Porque eu sou muito daquela onda De que o que tem que acontecer Vai acontecer Independentemente do que A gente faça É óbvio que me tendo por dizer O máximo e tudo mais Mas... Como eu disse Eu acho que o que vos tem que acontecer De uma maneira ou de outra Vai acabar sempre por acontecer Portanto, olhem O que tiver que ser, será E vocês? Digam-me lá Já estão todos aí de quarentena, não? Eu sei que aí em Portugal Eles estão com as regras Bem mais restritas do que aqui Porque eu falo com a minha mãe A minha mãe tem-me dito Que aí eles estão um bocado mais Restritos do que aqui Gente Eu não acho que seja mal Tendo em conta o que eu tenho visto E ouvido sobre Porque as pessoas acham Que esta cena da quarentena É para estar de férias Gente, isto não é para estar de férias Isto não é umas férias For free Não é Eu acho que as pessoas Ainda não perceberam a gravidade Da situação Isso irrita-me um bocadinho Principalmente aí A Dora está a ter um ataque De doidice Portanto, vocês vão Eu não sei se vocês vão Conseguir ouvi-la Provavelmente sim Ela vai andar a correr Pela casa toda Feita parva A Dora Como eu disse Quarentena Não é holidays É para vocês estarem em casa Com o vosso rabinho Quieto em casa Que é para não Se estiverem infetados Para não infetarem mais ninguém E se não estiverem infetados Para não correrem o risco De se infetarem Deviam ficar em casa Mais que pudessem Mas não As pessoas Não estão a perceber isso Mas eu espero Que vocês Estejam A tomar conta De vocês E estejam Tipo a Digamos Cumprir A quarentena Ou pelo menos Tentar Eu sei que não é possível Ficar em casa Sem sair Principalmente Porque temos que ir Ao supermercado E afins Mas espero que vocês Estejam todos bem Como eu vi E depois aproveitem já Agora digam-me aí em baixo Se gostam deste género de vídeos E do que é que vocês gostariam Que eu falasse aqui Porque eu nunca sei Do que é que He de falar com vocês E então seria uma ótima Ideia Se vocês Gostarem deste Vídeo Deixar aí em baixo Tipo temas E assim Nós podíamos Discutir aqui Esses Temas O que é que vocês acham Eu estou a usar aqui Uns folos Do primer Que pus no projeto E este está no fim E está super difícil De tirar É o da Sephora E então O que é que vocês têm Feito aí Por causa Na vossa Quarentena Eu Como disse Continuo a trabalhar E os dias Que tenho estado em casa Desculpem Confesso que tenho dormido muito E aproveitei também Para arrumar a casa Que desde Viajei à Tailândia A melhor Desde ainda Não dá assim Muito arrumada E então Eu aproveitei Para fazer isso Tipo Arrumei Gavetas E tudo mais Dei Tem Cenas fora E assim E Ainda estou aqui No No beauty room Digamos assim E Tentado a fazer Uma espécie De inventário De maquilhagem Só para ter uma ideia Eu tinha feito Um há muito Muito tempo Digam-me se era uma coisa Que Vocês gostavam de ver Se bem que é um vídeo Que eu Devido à quantidade Exorbitante de maquilhagem Que tenho Se vocês Tiverem curiosidade Eu farei apenas Tipo Só falando E não mostrando produtos Porque senão Morriamos aqui Mas já houve meninas A pedir coleção De maquilhagem E tudo mais E Eu vou fazer Gente Sim Mas Por enquanto Está tudo muito Desarrumado Para o que quer Que seja Portanto Eu não vou Fazer promessas Para quando é Que será Mas sim Eu guardo Todas as vossas Sugestões E vou ver Se também consigo Responder aos comentários Porque amanhã Já vou Trabalhar outra vez E esta semana É semana Grande Quatro dias E então Durante os quatro dias Eu basicamente Trabalho E durmo Porque Gente Chifres de doze horas Mais uma hora Para ir e vir Trinta minutos De ida Trinta minutos De volta Não há de cacete E eu não tenho Depois nem estômago Nem vontade Nem paciência Para o que quer Que seja mais A não ser Dormir E trabalhar Ainda para mais Agora Com esta cena Do vírus Que é tudo cheio De trinta mil Regras E dois metros De distância E lava mãos E desinfeta mãos E Só quero mesmo que isto Acabe Já estou um bocado Farta Para fecher Sinceras O Nuno até se sentiu mal A uns dias atrás E infelizmente Não foi nada Foi mesmo só Tipo Ele estava um bocado Assustado Mas foi só Do mesmo tipo Caçasse Porque ele anda Na empresa onde ele trabalha Tem trabalhado muito E ele andou aí um mês A trabalhar seis dias por semana Turnos de doze horas E então Acho que o corpo dele Se ressentiu um bocado Infelizmente Não é nada Eu tenho-me sentido Relativamente bem A parte de andar um pouco Irritada E desmotivada Mas também digo Já que não tenho feito Dias extra Nunes Porque Eu trabalho num departamento E Shame on me Recuso-me a fazer overtime No outro Principalmente quando eles me mandam Fazer trabalhos parvos E então Raramente vou para Overtime A não ser que seja No meu departamento Ou na Black Friday Que eles pagam Overtime muito bem Então nessa altura Eu faço overtime De resto Gente Nope Começo Só um número Como todos os outros Lá naquela companhia E eu acho Que a minha saúde Vale mais Agora do que Overtimes Em Pique-flor Cheio de Gente Não há Overtime Para mim Eu sei que Nesta altura Muita gente Está tipo A struggle Está tipo Em dificuldades Com Dinheiro E assim Eu sei que é muito chato Gente Mas como eu disse Eu acho que a saúde Vale mais Que o vosso dinheiro E pelo que eu vi Eles até estão A ser bem fixos Com o caso Aí No osso Então tipo Pelo que eu ouvi Não tenho a certeza Como eu disse Não estou aí Ouvi que eles iam Segurar os empréstimos E facilitar pagamentos E tudo mais Aqui eles também Estão com isso Mas No meu caso Não me compensa Fazer isso Porque As vantagens Não vão ser Nenhumas Por isso Eu não vou fazer Infelizmente Como eu disse Nós estamos a trabalhar Os dois Conseguimos Pagar normalmente O empréstimo Mas sim Aqui também Eles estão a fazer Algumas facilidades Nesse aspecto De resto Gente Nem sei que vos diga De resto Está tudo Normal Não há assim Nada de novo A não ser que Eu quero ir de férias Supostamente Nós íamos agora Olhem Curiosamente Seria para os meus Próximos Dias Off A Dublin Já não vamos Não é E estávamos a planear Ir a França Também Agora Depois de Agosto Mas não vai acontecer Não é Quer dizer Ir a França Talvez Até dê Porque Nós estávamos a planear Só aí Tipo Em Setembro Ou assim Não sei Eu não vou usar Estas máscaras Porque eu estou Um bocado farta Delas Vou usar Better than sex Vamos ver A Dublin Não vai acontecer De certeza Porque já foi tudo Cancelado E é o que é Gente Ainda é um pouco mais Frustrante Frustrante Porque Eu estava pronta Para começar a viajar A série Este ano E tomo lá Que é para Para Deus Enfim Será no próximo ano Ou no outro A seguir Ou o que seja Não vale a pena A gente Ficar Frustrados E preocupados Com aquilo Que não podemos Controlar Mais vale Focarmos Naquilo que Podemos Controlar Certo Eu tenho Muito essa Estou a aprender A não Dar tanta Atenção A coisas Que não posso Controlar E sim Focar-me Naquilo que Eu posso Que eu posso Controlar E que Eu posso Escolher A maneira Como me afeta Tipo Se eu não me sinto Bem em determinado Lugar Não vou lá Tipo Se Alguém Me faz Sentir Menos Bem Eu Tenho O Dever E o direito De me afastar Dessas pessoas Estão a perceber Tipo Situações Que eu posso Controlar Não Coisas Que eu não Posso Controlar Como esta Situação Do vírus Que é uma Coisa Completamente Incontrolável E Não há muito Que se possa Fazer Mas aquilo Que eu posso Controlar Gente Desde há uns Anos Para cá Doar Quem doer Como eu costumo Dizer Eu Mudei muito Nesse aspecto Porque Gente Eu tenho No outro dia Fiquei chocada Porque descobri Que ia fazer 32 anos Shame on me Eu tenho 31 anos Gente Eu já não tenho Idade para fazer Fretes Como eu costumo Dizer à minha mãe Minha mãe É uma pessoa Muito pacífica É muito daquela Onda do Ah Mais vale A gente ter Para dizer Dos outros Do que os outros Terem para dizer De nós Tipo Mais vale Nós aguentarmos Quando os outros Nos ofendem E fazem alguma coisa Contra nós Do que sermos Nós a fazer Ela bem tentou Incutir isso em mim Mas Não é que eu seja Vingativa Porque eu não me considero Vingativa Mas eu não sou Daquele tipo Pessoas De fazer frete Tipo Imaginem Quando eu vou A Portugal A minha mãe Ai Tens que ir ver este Tens que ir ver aquele Tens que ir Não mãe Não tenho Eu venho aqui Para te ver a ti Para ficar em casa E para fazer O que tenho que fazer Para sentar o meu rabo No sofá Com o meu gato Em frente à lareira Ou para ir para a praia É para isso que eu venho aqui Não é para andar A fazer frete Gente Eu não faço frete Chega Porque vocês sabem A conclusão que eu cheguei Quando vocês precisam De alguma coisa Quando vocês estão No lodo Ninguém se vai lá A pôr na merda Com vocês Para os tirar para fora A não ser uma pessoa Ou outra E são essas pessoas Que Vocês devem perder O vosso tempo Com Não são as outras Porque as outras À primeira Faltam fora Ou então Lembram-se de vocês Quando precisam Alguma coisa Também existe Muitas dessas E Eu sou a primeira A admitir E já admiti isso Várias vezes Eu Cortei com Pessoas bem próximas Só Para o meu Servo Continuar No seu estado Saudável Portanto E digo-vos já Foi a melhor coisa Que eu fiz Porque Esqueçam gente Não há gente Que por mais Que vocês façam Vocês nunca vão ser Bons o suficiente Vocês vão ter Sempre defeitos Vocês vão ser Sempre para causa De problemas X, Y e Z E na minha família Havia muito isso Principalmente Não do lado Da minha mãe Mas do lado Do meu pai E Não gente Eu não quero isso Para a minha vida Eu não quero Discussões Eu quero Peace and love Quero sentir-me bem Onde estou Quero estar rodeada Daquelas pessoas Que Me fazem falta E que eu lhes faço falta E quero Relaxar Não quero Discussões Não quero Gritos Não quero Nada dessas coisas Quero Viver a minha vida Descansada Porque já tive O suficiente Disso Já chega E É isso que eu quero Para mim Não quero Aborrecer-me Não quero Nada disso E ultimamente Aconteceu uma coisa Ou outra Que Me deixaram um pouco Menos Não me deixaram Surpreendida Porque eu já esperava Mas Me deixaram um pouco Desiludida E triste Até porque O Nuno Ficou um bocado Sentido também E Foi um bocado Chato E Nós tomámos Uma decisão Ou outra Baseada nisso E Acho que daqui Para a frente Tanto eu Como eu Vamos lidar Com isso melhor São coisas Que eu não Vou estar aqui A falar Porque não Interacção A ninguém Mas é tal coisa A vida Não é sempre Fun Fun And fun Às vezes A gente precisa De Sentar os pés No chão E Decidir Certas coisas Tomar decisões Menos boas Afastar-se De certas pessoas Esse tipo de coisa Gente Não sei como é que isto Se tornou um Monólogo Psicológico Mas Whatever Tudo para vos Tentar explicar Mais ou menos Porque de não ter Andado a gravar Muitos vídeos Nem publicar Nada Como disse Tenho andado Um bocado desmotivada Sem paciência Irritadiça E não quero Vir para aqui Aborrecer-vos Com Porque eu Quando ando irritada Não sou muito Simpática E quem me conhece Mais ou menos Conseguo perceber Que eu não estou Muito Satisfeita E então Eu não quero Vir para aqui Já que estamos Numa altura Não quero dizer Menos boa Toda a gente Está nessa Fase menos boa Da vida agora Com esta situação Toda que se está a passar E eu quero vir aqui E Onde é que estão Os cotoretes Eu mudei aqui A disposição Das coisas E agora está tudo Um pouco Fora do sítio Até eu me habituar Como eu estava a dizer Eu quero vir aqui E Tipo Estar bem disposta E Divertir-me A gravar vídeos Ai 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 Com vocês Tenho que ir apanhar a esponja Porque se ela adora A apanha vai com ele E ela está ali Divertir-me com vocês E essas coisas todas E sim gente Eu sei que sou péssima A responder a comentários E a tentar manter Um schedule Um Programa De vídeos Tipo Postar todas as semanas E assim Eu tento gente Mas A minha cabeça Tem que estar Sempre cento focada Para uma coisa Para eu Estar sempre cento Nessa coisa E ultimamente A minha cabeça Não tem andado focada Em nada Basicamente A minha cabeça É um molho De brocas Um ninho de rato O que lhe queriam chamar E não tem andado Muito focada Por isso Mas eu gosto muito De gravar vídeos E de Vir falar com vocês E gosto muito De responder aos vossos comentários De receber os vossos comentários As vossas sugestões Tudo Eu aponto tudo Posso demorar Muito Mas Guardo sempre tudo E respondo sempre tudo Eu acho que é isso Vou fazer em off Mas já volto Então gente Três horas depois O que é que vocês acham Das minhas Sobrancelhas Fake Eu vou então Só Aplicar Fixador E Por enquanto Só um bocadinho De lip balm Digamos Lip balm Com cor Porque eu ainda vou comer Antes de gravar os outros vídeos E agora vou Pentear o cabelo Que é para acabar o vídeo De robe Mas de cabelo Penteado Pelo menos Então gente Eu não sei se a luz ainda está dando coisa Mas como é só para finalizar o vídeo Estou penteada assim A minha Alopecia Tem estado O rubro Porque Eu trago a minha medicação De Portugal E além de eu não andar A ser muito certa Nem na pílula Eu ando a ser muito certa Já quase ontem Medicação A pílula Só já tenho Para mais um mês Enfim A minha medicação Para Alopecia Que eu tomo Não há aqui Aliás Minoxidil Ah Eu ainda tenho Minoxidil Não tenho Eu os comprimidos E Eu Aqui Vou muito raramente Ao GP E Como a minha medicação Aí nem sequer é do médico de família Mesmo no dermatologista Eu Ainda não tratei disso Mas é uma coisa que eu acho que vou ter que tratar Porque Tipo Nesta situação Agora é um bocado Lixado Porque eu não sei Quando é que Quando é que vou poder ir aí a Portugal Mas foi a burrice minha Porque o Nuno Tem ido De mês e meio A mês e meio Por causa do aparelho dos dentes Que By the way Se continuar assim Quando for lá Vai ter que pôr um novo Eu podia me ter trazido Eu é que Achei ok Eu vou em Vou em Março E até Março dava Mas Coronavirus time Então é isso gente Eu vou finalizar o vídeo Vou comer qualquer coisa E vou gravar Uns quantos vídeos Agora de seguida Cortei o cabelo Sei que não se vai notar muito Mas eu cortei um bom pedaço Estava-me a irritar O cabelo deste Tailândia Estava muito seco Estava mesmo com os pé de feio E agora está mais Bonitinho Cortei um bom pedaço Ele estava-me quase no umbigo E agora está tipo abaixo do Peito Mais ou menos na altura do peito E é isso gente Espero que tenham gostado deste vídeo Super weird Como eu disse Digam-me aí em baixo Se vocês gostaram E se gostavam que eu continuasse a fazer este tipo de vídeo Eu não mostrei muito da maquilhagem que eu usei Mas basicamente são os produtos do Projeto Pen Que é basicamente Isto é a minha maquilhagem De dia-a-dia Basicamente É muito raro eu fazer algo mais do que isto Até porque Para um ambiente de armazém Acho que não se justifica Ir de batom vermelho E mega delineado E whatever Enfim É isso gente Se gostarem deste tipo de vídeo Digam-me aí em baixo E deixem sugestões De temas que vocês gostassem Que eu falasse Ou vos desse a minha opinião E acho que é tudo Não tenho assim mais nada para vos dizer Eu não sei Vemo-nos no próximo Tchau E obrigada Safira Pela tua sugestão Beijinhos Tchau